Senhoras e senhores, começando mais um FS Cast, podcast oficial, fala aí Andrezão. Podcast oficial do Fora de Série. Do Fora de Série, porque tem muita cópia por aí, mas esse aqui é o oficial. Sabe que dia é hoje, Andrezão? Que dia é hoje? Hoje é dia do cachorro, cara. É dia de muito amigo meu. Posso citar alguns. Hoje é dia do cachorro e este episódio está indo ao ar no dia do cachorro propositalmente. Por que a gente vai falar? A gente vai falar do universo pet e a gente trouxe aqui Eduardo Rikishima, sócio e fundador da Free Fire, é isso, Edu? Isso mesmo. Boa. Quem que é o Edu, cara? Só pra gente dar uma contextualizada antes da turma aí, bicho. O Eduardo é um empreendedor lá do interior do Paraná, cidade de Maringá. É, tenho 33 anos, sempre quis ser empreendedor, já sabia disso logo no começo, com 16 anos. E tudo que eu fiz até lá foi me preparar pra isso, né? Nossa. Então, desde a formação até as experiências que eu tive profissionais, foi com esse intuito de saber o momento certo de empreender, né? É, calcular bem os riscos, porque não dava pra errar, né? Então, tipo assim, a gente precisava acertar, eu precisava acertar e até que veio a oportunidade e a visão de entender o que que tava acontecendo no mercado pet. E aí eu falei, é aqui que eu vou investir, é aqui que eu vou arriscar e vamos com tudo pra cima disso. Como é que você sabia que você queria ser empreendedor? É, eu vim de uma origem extremamente pobre, né? Eu fui adotado, minha mãe foi pro Japão, minha mãe de sangue, meu pai eu não conheço. E eu entrei numa família de portugueses. Então, minha mãe japonesa, diz ela que meu pai era alemão. E eu fui criado por uma família de português no Brasil. Então, você imagina, né? Nessa família, é uma família muito grande e um casal de idosos já, que adotavam muitas pessoas, enfim, tinha lá dez, dependendo do ponto de vista, eu tinha, sei lá, doze, quinze irmãos, né? Que loucura, cara. E eu falei, meu, eu não quero viver nessa realidade. Na verdade, eu nunca aceitei a realidade mais humilde assim, né? Eu sempre quis realmente estar evoluindo. E aí, ali eu percebi que a evolução, ela poderia acontecer através do empreendedorismo. Ou seja, eu mudar a realidade da minha vida, conseguir conquistar os meus sonhos, que sejam materiais ou também de realização profissional mesmo, através do empreendedorismo. E aí, eu fui atrás logo cedo, até de um curso, né? Super famoso, que se chama Empretec, com dezoito anos. E aí, eu falei, meu, falaram que é bom e tal, que tinha envolvimento da ONU. E eu, já com dezoito anos, queria fazer. E ainda bem que não deixaram fazer na época. E aí, eu fui fazer ele mais pra frente e tudo mais, no momento certo. E essa preparação, ela foi acontecendo. É, tem o timing, né, cara? Porque se não, se antecipa ali também, não aproveita, tem que aproveitar. Exato. Mas qual que era a tua cabeça, assim? Você fala, pô, o CLT, ele vai me levar até um estágio ali que... Sim. Ou vai demorar? Ah, qual que era, qual que foi o gatilho? Eu acho que é o perfil mesmo. Tanto que eu acredito que existam muitas pessoas que vão ser ótimos funcionários, né? Então, não necessariamente pra você vencer na vida, é através do empreendedorismo, né? Acontece que pra mim, pra liberdade que eu gostaria e a velocidade que eu gostaria que isso acontecesse, eu vi que o empreendedorismo era a melhor opção, né? Então, eu poder tomar as minhas decisões sem ter que pedir tanto aval pras outras pessoas. Enfim, que a vida corporativa, ela não é fácil também, né? Assim como empreender não é fácil. Então, eu aprendi com boas empresas que eu trabalhei. Graças a Deus, eu só tive empregos ótimos. E uma grande sacada que eu tive foi levar o meu projeto de vida, que é empreender com o meu projeto profissional, quando CLT, em paralelo. Ou seja, não eram coisas extremamente distintas. Por exemplo, eu trabalhava na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Eu atendia empresários. Então, basicamente, durante sete anos da minha vida, eu entrei na empresa de outros caras que tiveram histórias maravilhosas, de diversas idades, com diversos perrengues, dificuldades. E eu, até indo mais a fundo, sabendo de fato o que era bom, o que era ruim, né? Como lidar, por exemplo, com várias situações, eu aprendi no meu trabalho. Aí eu falei, caramba, pra eu não errar, né? Ou errar menos, eu posso aprender com essas pessoas. O que que eu vou fazer? O que que eu vou adquirir de experiência com elas pra eu não errar, né? E se eu for errar, eu errar menos. Então, isso foi um salto grande para eu conseguir crescer com a empresa que eu tenho hoje, num time, num time de tempo que eu acho que é relativamente curto, né? A Free Faro tem cinco anos. Ah, você sabe que aqui no Fora de Série a ideia é um pouco essa, assim, né? Trazer pessoas de diferentes indústrias, com diferentes vivências, que é o que eu tava te falando antes aqui, tempos e movimentos distintos, assim. Principalmente trazer a experiência aqui na mesa e discutir, né? Porque o André fala muito isso. Pô, se eu tivesse um fora de série, um programa fora de série, né? Um canal, seja lá o que for, um criador de conteúdo fora de série, contando histórias de outros empreendedores que contam sobre erros, principalmente eu, sobre dificuldades, que são inúmeras, assim, né? Tem muita gente que pinta o, ah, é tudo lindo, perfeito e maravilhoso, mas, cara, não é tudo lindo e perfeito e maravilhoso. É uma dificuldade gigante. E esse compartilhamento de experiência é muito do nosso propósito, que é isso, trazer pessoas de diferentes lugares, de diferentes indústrias, contando suas ideias, cara. Seus causos, suas experiências, suas dificuldades. Por que isso? Se eu souber que o buraco tá ali, porra, eu posso até cair no buraco da frente, mas esse aqui eu desvio. Então, esse é um pouco da nossa ideia. E você viveu isso também, né? Na federação das indústrias aí também. Com certeza. A forma com que a gente lida com o erro faz total diferença. Eu posso errar e não aprender, que é muito comum, infelizmente. Eu posso errar e aprender, assim como eu posso aprender com o erro dos outros e não necessariamente errar. Então, você pula alguns estágios, mas pra isso você precisa de humildade, você precisa de paciência, você precisa escutar as pessoas que já passaram por histórias semelhantes e você vai aprendendo com elas, né? E nessa vida como empreendedor, essa preparação que eu fui tendo ao longo do tempo, ela foi fundamental. Se eu for falar pra vocês, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não achava que seria tanto. Realmente, olha, eu vou falar pra vocês, não é fácil, a gente realmente tem que ser muito resiliente. Olha, de cinco anos pegou dois de pandemia. E dois de pandemia, cara, a empresa crescendo, né? Na época nós não tínhamos investidores na questão da pandemia. E logo, então assim, a gente vendia pra pagar as contas, certo? E um crescimento relativamente orgânico, porque a empresa ainda era pequena e tudo mais. Quando veio a pandemia, todo mundo parou de pagar. Então, você imagina uma empresa que já... Toda empresa que cresce, ela sofre com fluxo de caixa, principalmente aquelas que vendem parcelado. Então, imagina uma empresa que já não tinha muito caixa. Os clientes deixaram de pagar porque se assustaram com a pandemia. Rapaz do céu, lembro até hoje eu com uma mesa desse tamanho aqui, com um monte de conta pra eu pagar e eu ligando fornecedor por fornecedor, explicando a situação. E graças a Deus, todos foram muito parceiros. E a gente conseguiu negociar e deu tudo certo. É que em tese tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente já falou isso em outras oportunidades, né? Foi um momento específico ali, né? Abastecimento. global, então acho que todo mundo entendeu e pôs a mão na consciência. Alguns mais, outros menos, mas no geral, todo mundo pôs a mão na consciência. Cara, você comentou um negócio no começo da tua fala de riscos, né? Você conseguiu, na história do puto, desde cedo eu já sabia que eu queria empreender, fui estudar, não sei o que, e calculei alguns riscos. Que riscos foram esses, cara? O que você via de risco, assim? Você falou que eu consigo antever alguma coisa. A ideia era a seguinte, entender um pouco mais o mercado, né? Então, na mesma medida em que eu calculo os riscos, que é através de planejamento, porque se eu planejo, eu tendo a entender os riscos que eu estou correndo. Agora, o grande problema das pessoas é que elas saem fazendo sem planejar absolutamente nada. Ou tem um outro problema, aquela que planeja muito e no final não faz nada. Então, você tem que realmente ter um equilíbrio entre essas duas coisas pra agir de forma responsável. Principalmente quando, às vezes, você não tem patrocínio. Porque quando você age dessa forma, mas você tem um respaldo financeiro por trás, é uma outra situação. No meu caso, eu nunca tive. Então, eu precisava falar assim, caramba, eu tenho o meu acerto aqui. Então, o que eu vou fazer com esse recurso? Qual que é o mínimo necessário pra gente estartar o negócio? E, na ocasião, eu percebi que eu precisava de um sócio. E aí, foi o meu primeiro sócio, que era meu cliente, na época da Federação das Indústrias do Paraná. Então, olha só que interessante. Alguém que eu já atendia durante anos, tive um relacionamento bom e falei pra ele, olha, tenho essa ideia. Vamos abrir uma empresa pra fazer coleira? Foi assim? Foi assim. Mas, na realidade, a gente tá falando de moda pet, né? Mas a ideia é, vamos fazer coleira? Vamos fazer guia? Vamos fazer peitoral? E aí, eu procurei essa pessoa, deu certo que ele também batia. E olha só que interessante, por que eu procurei ele? Porque, quando eu ia atender a empresa dele, eu via que tinha um monte de cachorro. Eu falei, gente, se gosta de cachorro, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Então, ali que foi um caminho que eu consegui estartar através dos investimentos. Então, o risco é através de planejar o mínimo necessário, né? Aquilo que você precisa se organizar, colocar um cronograma, analisar fluxo de caixa, máquinas, equipamentos. Você coloca tudo isso e vai, entendeu? Porque também, se você ficar pensando muito, você perde tempo e time em determinados negócios, é decisivo. Eu vou dizer pra vocês que, se eu fosse abrir a Free Faro hoje, as chances de eu ter sucesso é menor do que eu ter aberto no time certo, que foi há cinco anos atrás. E foi por um acaso que você resolveu empreender nesse universo também, não foi passeio no teu cachorro, não foi uma história assim, né? Foi, 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 assim, eu acho que é até divino, eu sou cristão, né? Falo, meu, é bizarro, as coisas que acontecem na minha vida, toda vez que a coisa tá apertando, de repente aparece uma luz, né? Então, é... Mas é uma luz mesmo? Só pra eu entender também, porque o senhor não ouviu... O senhor não ouviu essa luz, é uma procurada, né? Não, aparelho, é coisas bizarras, assim, é coisa... Uma luz, né? Coisas bizarras, assim, mas assim, eu peguei... Eu tinha sido promovido no meu trabalho, então eu consegui sair de uma kitnet, ir pra um apartamento melhor, aí eu falei, vou, quero ter um cachorro, só que eu queria um cachorro grande, só que não cabia no apartamento. Aí eu vi, vi nessa raça bulldog francês, um cachorro de porte, né? Porte, eu falei, quero esse cachorro aqui. Aí eu fui lá, comprei, e logo quando deu tempo dele passear, eu passei no mercado, supermercado mesmo. Comprei uma guia, uma coleira, um peitoral lá, paguei no kit, 50 reais, é coisa barata, sabe? Aquele mosquetãozinho que tem uma molinha, assim, e tal. E fui pra um encontro, né, esses encontros de WhatsApp, de grupos, né, de pets numa praça. No que eu chego lá, eu solto o Boris lá no meio de um monte de bulldog, né, e aí ele brincando e tal, eu começo a olhar o cachorro do vizinho, né? Ó, o Boris é um puta nome de bulldog. É, o Boris é um puta nome de bulldog. É um puta nome de bulldog. Eu olhei... Eu tinha um boxer que o vizinho te chamava Boris também, cara. O boxer do vizinho, né, me chamava Boris também. E o meu tem muito cara de Boris, assim, sabe? Aquela cara de... De Boris. De Boris. E aí eu olhei o cachorro do vizinho, do outro vizinho ali, eu falei, caramba, mas que guia, coleira bonita que eles têm, né? Aí eu olhava pro meu, olhava pro do vizinho ali, eu falei, caramba, guia bonita, uma guia de Star Wars, assim, com mosquetão cromado. E aí eu olhei, observei aquilo ali, eu falei, caramba, meu, eu quero um desse aí pro meu cachorro. Eu achei que ficou bonito, ficou legal, sabe? Porque eu olhava aquele que eu tinha comprado, parecia aquelas alças de bolsa barata, sabe? Eu falei, meu, não, não quero. E parece que o Boris olhava pra mim, eu olhava pra ele e ele olhava pra mim, tipo assim, pai, tô fora de moda. Tô por fora aqui do... Mas é engraçado porque o consumo, ele é interessante, ele sempre avança, né? Se cria tendência, se cria as necessidades e ali eu me deparei exatamente com esse sentimento. Quando eu fui procurar pra comprar, eu percebi que existia somente uma marca predominante. E aí entra um pouco dos meus estudos e a forma com que eu sempre trabalhei na área comercial. Eu acredito que os mercados sempre têm um contraponto. Então por mais que exista a Coca e a Coca seja o top, precisa da Pepsi, né? Se a gente tem, por exemplo, a Cacau Show, tem Cacau Brasil. Eu sempre tenho marcas que são contrapontos e isso faz com que o mercado cresça porque ali eles vão se balanceando, né? Nike, Adidas, enfim, vários exemplos que nós temos. E naquele momento eu virei pra um amigo meu que tava lá também, eu falei assim, cara, é uma baita de uma oportunidade, né? E depois que eu pesquisei e vi que só existia uma marca predominante, eu falei, eu vou abrir uma empresa de moda pet. Então isso pra mim foi sempre muito claro. Não teve uma grande construção, sabe? Assim, ah, fiquei pesquisando o mercado muito tempo. Não, eu senti que era aquilo que eu precisava fazer, que existia mercado pra aquilo. E até pela necessidade que eu quis de ter aquele produto. Eu falei, caramba, isso vai acontecer. Isso está acontecendo e eu vou atrás disso. E ali que começou a empresa. E como vocês planejam, cara, a linha de produto, essas coisas? O que você falou de lifestyle pet? É gigantesco esse universo e que eu vejo cada vez mais coisa, não só pro bichinho, mas pra casa, pro dono. Sim, sim. Nossa, nós temos... Eu acho que esse é o grande coração da empresa, é o desenvolvimento, é produto, é criação. E também tem estratégia nisso, né? Então hoje a Free Fire, ela se consolidou como a principal empresa de licenciamento do Brasil. Exato. Porque veja bem, eu acabei de falar pra vocês que me chamou a atenção... A Star Wars. A Star Wars. Opa, Disney. Então eu falei, caramba, no meu planejamento... Lembra quando a gente falou de risco? Sim. E que precisa de planejamento? Então lá no começo, antes de eu abrir a empresa, eu já sabia que eu precisava ter o licenciamento de grandes marcas. Porque eu posso falar pra alguém assim, ah, você conhece a Free Fire? Ele pode dizer assim, não, não conheço. Você conhece o Batman? Você conhece Scooby-Doo? Você conhece Flamengo? Você conhece Rock in Rio? Ou seja, eu fabrico todos esses produtos dessas marcas. Então você consegue acelerar o desenvolvimento do branding da tua marca através desses grandes licenciamentos. E o processo criativo foi uma decisão também de ser interno. Então a empresa começou eu, um estagiário, uma costureira e um sócio. Hoje ela tá bem maior. Mas esse estagiário hoje é o nosso coordenador de marketing. Que legal. E com ele, eu e ele junto, fomos trabalhando essa parte criativa e como acompanhar e subir a régua desse mercado. Ou seja, fazer realmente produtos que a galera se identifique. Sem dúvida. Como moda. E não simplesmente como um acessório. Porque se for um acessório, você pega ali alguma corda, você amarra um cachorro, que nem era antigamente. E existem muitas cidades que... Lembra aqueles enforcadores tenebrosos, né? Não, isso aí não tem que existir mais. Então hoje a gente entende que o pet, a partir do momento de mudança num conceito familiar, você percebe que o consumidor tá mais disposto a gastar, a investir. Ele não fica simplesmente na chuva, no sol. Ele passa a ser um membro da família. Ele é praticamente um filho. Sem dúvida. E às vezes em cima da sua cama. É. Tem gente que é mãe de pet aqui, que trabalha com a gente. Isso é o que a gente titula mãe de pet. E a pandemia, ela teve essa dificuldade do pessoal segurar dinheiro, os fornecedores, né? Segurar pagamentos. Mas também o consumidor, ele acho que adotou mais a prática de adotar e de comprar mais pet, eu acho. Perfeito, perfeito. É, apesar do susto da pandemia logo no começo, né? E eu lembro até hoje, eu sentado assim na beira da cama, cara, de madrugada, sabe? Pensando, e agora? O que eu vou fazer? Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz essa hora ali? Cadê a luz? Interruptor. E aí, logo na sequência, passando esse estágio, a gente percebeu que houve a adoção, principalmente, de cachorros, ela se intensificou fortemente. Imagine que a galera em casa, muitas pessoas sozinhas, né? Então, depressão, ansiedade, todas as angústias que nós estamos vivendo. Então, os pets, cara, o mercado pet começou a acelerar de uma forma, logo na sequência, bem interessante. E aí, logo que a gente retomou... Crianças em aula online, né? Aula online. Muitos pais, acho que compraram cachorro, gato, papagaio. Adotaram também. Aí, bichinho para criança é fundamental, né? E isso, acho que a parte de moda pet deve ter acompanhado junto, né? Porque com o pet vem a coleira, vem a caminha, vem o... Vem moletom, você tem tag de identificação também, você tem pesquisa, pingente. E vem, rapaz, vem um monte de coisa. Tem joias? Deve ter joias também, ou não tem joias? Tem, tem marca que faz. Eu acho que a Vivara faz. Ah, é? Faz, sim. Que legal. É, cinto, veicular, né? Numa... O pessoal não se preocupa, mas, por exemplo, nós temos também. Você tá ali a 60, 100 por hora. Se você dá uma freada com um bulldog de 14 quilos atrás, ele... Nossa, na nuca aqui, rapaz. Na nuca aqui. Uma bulldogada na nuca aqui. Exatamente. Boa. Cara, e aí nessa linha do André, até da história da pandemia, que acho que já dá pra emendar uma pergunta na sequência, que é a história do e-commerce ou do ponto físico, né? E vocês são de Maringá. Isso. Como que é uma marca nascida em Maringá, cara? Hoje tá aí no... Espalhada, né? Vocês estão com mais de 20 franquias e mais de mil pet shops, é isso? Exatamente. Distribuído em mais de mil... Porra, é a distribuição... A gente tem hoje 24 franquias, né? E lidar com todos esses canais é sempre um grande desafio, né? Porque a gente vende em todos os canais. Então, desde e-commerce, venda no atacado, através de distribuidores, representantes. Então, primeiro, você tem que ter uma política de preço bem definida, né? Pra que não haja uma concorrência entre canais, porque daí eles mesmos se matam. Claro. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que ter inteligência comercial nesse sentido. Em relação a ser no interior, eu sempre me baseio, você vê, eu comentei da Nike, Adidas, Coca e Pepsi. Eu sempre tenho como base o que acontece com outras marcas. Então, eu vejo assim, lá na nossa região existe uma empresa chamada Morena Rosa, que é um conglomerado de moda, né? Nós temos ali Reco. Então, já é um polo de moda, né? É um polo de confecção. Então, eu comecei a entender como que eles agiam. Eu vi que eles estavam sempre presentes nos grandes centros e... Enfim, eu falei, cara, então é possível. Então, esse é o primeiro aspecto. É possível. Tudo bem que elas são empresas gigantescas, mas é possível. Eles têm aí, sei lá, 30, 40 anos de empresa. Então, legal. A ideia de Maringá realmente foi no sentido de fazer a fábrica lá. O nosso concorrente, eu acredito que não tem a fábrica, né? A principal produção deles é na China. Eu percebi que fabricando no Brasil seria uma oportunidade da gente ter esse know-how aqui. Então, eu desenvolvi junto com os fornecedores. E aí, teve muita coisa interessante. Tipo assim, fornecedor me ligar e falar, Eduardo, tô começando aqui. Nem fazia ideia de quem eles eram. Depois que eu fui ver que era uma baita de uma empresa. E que eles começaram no mercado pet junto com a gente. Então, isso facilitou você ter uma fita de qualidade. Isso facilitou você ter um mosquetão com segurança. Porque a gente tem que lembrar que no nosso segmento não é só moda. É segurança também, né? E aí, a gente desenvolveu junto a nossa cadeia de fornecedores e também o processo produtivo. Então, o nosso know-how, eu acredito que hoje nós sejamos uma das principais indústrias, né? De acessórios pet lá no interior de Maringá. Que legal. Mas assim, Maringá não é o nosso principal mercado. Na realidade, Maringá me ensinou muito, muitas coisas. E de alguma forma, ela me fez arriscar mais rápido também. Quando, uma das grandes pontos de inflexão que eu tive, né? Foi quando eu fabriquei os primeiros produtos, que já eram muito bons, sabe? E eu reuni na associação comercial vários lojistas para apresentar para eles os produtos, né? E naquela ocasião, me arrumei e tal, não sei o que, vou apresentar, vai ser incrível. E pensei, sei lá, de 30% compre, 20% dos que estão lá compre. Eu imaginei que alguém ia comprar, né? E aí, eu fiz uma baita de uma apresentação, PowerPoint, coisa linda. Analisei preço, vi o que eles tinham de outras opções. E aí, fiz essa apresentação. E aí, quantos vocês acham que compraram? Nenhum, gente. Nenhum. Aquilo ali, para mim, foi uma coisa bizarra, porque foi um misto de sentimentos, sabe? Eu falei, como pode, gente? Para mim, está tão óbvio. Olha que produto lindo, que produto legal. E eu falei, porra, será que eu sou aquele apaixonado pela empresa que não estou errando em alguma coisa? E eu falei, calma, vamos investigar um pouco melhor. E aí, eu comecei a visitar esses pet shops e entender um pouco mais do segmento de pet shops. Porque até então, eu visitava indústria metalúrgica, injetora de plástico, outras coisas. Eu falei, cara, deixa eu entender. E aí, eu fui lá e comecei a entender que aqueles pet shops que estavam lá, eles ainda não tinham identificado o movimento que estava acontecendo de moda pet. Então, para eles, você colocar numa coleira de couro, aquelas que a gente usava há muito tempo, e colocar numa coleira bonita, colorida, para eles não viam valor. Para eles, o que eles viam valor naquela época era realmente ração. Sabe quando aqueles pet shops com um monte de ração? Sim, sim. Eu falei, caramba, meu, será que eu estou tão à frente assim que eu percebi que o mercado já avançou um monte, o consumidor está tendo demanda e o próprio varejo não percebeu isso? Que ano que era isso, cara? Ah, 2017, eu acho. 2017. Não, cara, não é longe. Não, não é. É que, na realidade, se você for ver, a ascensão do mercado pet quanto moda é 10 anos. Não sei se daria muito. Não, é muito. Eu estava lá com a Joá, com o Luciano, quando eles começaram a investir na... Como que chama? Pet... Pode ver a rede gigante de pet shops lá. Qual cidade? É, Brasil inteiro. Na Pets? Pets? É, na Pets. E que depois compraram o hospital lá, o pet, não sei o quê. Foi também... Começou em 2000. Eles começaram em 2014, eu acho. E eu... Não é nada, né? É. Eles começaram a comprar, eles entraram em 2014. O Cláudio, que era o cara da Joá, que entrou na Pets, entrou em 2015. Acho que ele saiu do dia a dia da Joá e migrou para a Pets em 2015. Aí eles compraram o hospital lá em, sei lá, 17, 16. É um mercado relativamente novo, né? Tendo em vista a comparação. Comparam o Pet Care. Comparam o Pet Care em 2017. E aí, assim, conseguimos nesse espaço de tempo, né? Fazer essas... Se posicionar. Acho que isso que é importante. Os pet shops têm muito valor ainda nesse mercado, né, cara? Porque é tudo muito... Total. Um bairro, né? Um bairrinho, né? Um pet shop aqui, que é o que já leva o cachorro, atravessa a rua, deixa ali tomar banho, já compra o cachorro. Tá tendo um avanço grande em relação aos conglomerados, né? Tipo, sei lá, assim como acontece com farmácias, né? Então, pets, cobase, pet love, entre outros aí, né? Só que eu vejo que o mercado pet é um misto. Entre produtos prontos, né? E atendimento personalizado através, por exemplo, do banho e tosa. Então, esse contato humano... Sabe um pouco do que tem em padaria? Sim, sim, sim. Você vê que a gente não tem grandes redes de padaria. É verdade. Sei lá, não me lembro de cinco aqui na cabeça, se for falar. Então, acho que é um misto. Então, vai existir essas grandes redes, assim como vai estar pulverizado com o pet shop de bairro e tudo mais. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, né? O que eu tenho visto são lojas menores da pets, cara. Menores, assim. Lá da minha casa abriu uma... Não é um misto, né? Nem pets. Na verdade, era da Cobase, né? Porque o Cobase, normalmente, era aquele shopping de shoppingzão, né? E agora tem uma na minha rua, assim. Parece um movimento de supermercado. Do Oxo, né? Do Mercado, né? Que virou... Esses Oxos, Davi. Supermercados, do Pão de Açúcar, agora virou só o Pão de Açúcar bairro. É, é. Exato. Acho que precisa dar uma... Isso também fica muito largado tudo, né? Cada um faz do seu jeito ali. Mas é bom, talvez, ter esses micro shoppings. Eu acho positivo, por algumas localizações, o custo do metro quadrado ser muito alto. É. E aí, começa a não viabilizar. Aí, o que que acontece? Se não viabiliza pra um shopping, você começa a dar oportunidade pra outros modelos de negócio surgirem. Aí, talvez, isso que eles estão percebendo, que a expansão, para que ela ocorra, é necessário que se adapte a determinados modelos menores. E o dono de pet gasta muito dinheiro? Gasta. Graças a Deus. Oi? Aonde? Graças a Deus. O que que gasta mais, assim? Se a gente for analisar em termos de faturamento, o que mantém esse mercado bilionário é a alimentação e medicamentos, né? Então, se eu for falar acessórios, ainda é uma parte menor. Até porque os demais são produtos recorrentes. Então, por exemplo, comida está direto ali. E come, hein? Exato, e come bastante, dependendo do tamanho do cachorro. Eu lembro, eu tive uns cachorros grandes, era saco de 15, 20 quilos, cara, na época lá atrás. E aí, surgiu uma outra oportunidade, que são os tapetes higiênicos, né? Porque comeu... Vai ter que ir pra algum lugar. Exatamente. Aí, um mercado gigantesco, que até um tempo atrás a gente não imaginava. Você colocava jornal, aí ficava aquele cheiro, o jornal grudava no porcelanato, virava um rolo, aquele negócio manchava. Nossa, você me trouxe umas lembranças mesmo, cara. Então, aquela dificuldade. Então, outra oportunidade que foi visualizada por grandes empreendedores e que montaram indústrias específicas ou importadoras específicas de tapete higiênico. Curioso, cara. Você ganha dinheiro como? Vem no tapete, tapete? Inclusive, tem uma empresa que foi vendida aí recentemente, não tenho certeza dos valores, mas é perto de 50 milhões, e trabalhando com tapete. E as assinaturas também, né? Hoje, eu tenho dois cachorros, a minha esposa, esses recorrentes é tudo assinatura, comida, tapete higiênico. É bom, porque daí você tem uma condição diferenciada pro teu cliente, né? E essas assinaturas fazem com que você não esqueça de comprar. Por quê? Porque vai usar, né? Você vai ter que estar comprando. Então, você está facilitando a vida de um cliente que é extremamente corrida. Sim. Lá em casa a gente assina também. Comida natural. Aliás, isso é uma pergunta legal, porque você não mexe com ração, né? Não, não, não. É uma alimentação, não. Mas, cara, alimentação é um 100% natural, assim. Em tese, em tese, daria pra abrir e comer. Porque é um arrozinho, cenourinha, tudo sem sal, né? É uma tendência forte, né? Congeladinho, cara. Algumas pesquisas demonstram, por exemplo, que o mercado americano já é bem desenvolvido nesse sentido, né? Então, o brasileiro tende a se desenvolver também. Mas não é muito a nossa pegada. Pode ser que dentro do ecossistema PET, pra nós, em algum momento, seja interessante. Mas não nessa fase. Quando você entrou, o mercado já era extremamente grande, quando você entrou, né? Cinco, seis anos atrás, né? Sim, já estava. Você não... O que você falou? Cara, estou entrando num... Eu acho que é um... Um mar revolta aqui. É um mar revolta. Apesar de eu falar de planejamento e tudo mais, é interessante falar que a gente é um pouco louco. Não há uma decisão assim tão racional. Só que, ao mesmo tempo, você começa a entender que a maior parte dos empreendedores começaram muito pequenos. Então, sabe? Às vezes, quando eu refletia sobre isso, eu falava assim, ok, tem muita gente grande, né? Poxa, será que do nada pode vir algum concorrente acabar com a minha empresa? Ou... Cara... Pode acontecer, mas isso faz parte do mercado. E você tem que... Você não pode deixar de fazer por causa disso. Aí é uma frustração terrível, né? Até porque você não vai criar uma indústria nova, um segmento novo, né? Exato. Aí são poucos que fazem isso, que dão uma mudada. Você tem confiança no diferencial, né? Mas, porra, não, tem algo que... Pô, me faz diferente. É o jeito de fazer o negócio. A gente tem que parar de achar que também é só dinheiro. Dinheiro é extremamente importante. Mas é o jeito de fazer. Tanto é que existem empresas gigantescas que são vendidas e aí sai, muitas vezes, o fundador ou sai a equipe de gestão que fez com que aquela cultura existisse e aí uma empresa grande vai lá e quebra do nada. Por quê? Porque trocaram a cultura. E aí mudou o jeito de fazer. E o consumidor percebe. Ele pode nem saber o nome de quem estava lá antes. Mas ele percebe porque muda o jeito de comunicar, muda o jeito de fazer, muda o jeito de... Afeta o produto no final também. Ah, muda o produto. Não tão drástico mesmo. Tô vendo teu relógio. Mesmo a Apple, você vê mudança no produto quando, depois da morte do... Teve o Jobs. Do Jobs. Você vê que as coisas mudaram um pouco, né? Enfim, não que tenha ficado pior, mas mudou, né? E o consumidor percebe. Com certeza. Mas até na linha da história do que eu perguntei de ter nascido em Maringá, por exemplo, também, às vezes, é um bom negócio você nascer numa praça menor, conquistar ali... Não, mas Maringá é um puta... Paraná, então... Não, não, não. Sem dúvida. Não, não, sem dúvida, sem dúvida. E não tô falando aqui com denérito pra nada. Aqui, na verdade, é mais pra... Tem uns puta time de games, tem muita coisa... Eu concordo com a... Mas é uma praça menor, né? Não tem a parte de TI, serviço, é bem desenvolvida, além do agro, né? Eu concordo porque eu acho que você tem mais acesso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou curitibano. Cara, em Curitiba, pra você ter acesso, por exemplo, na associação comercial ou no meio empresarial, não é bem assim. Em Maringá, é aquela cidade que, basicamente, os empreendedores e grandes empreendedores de sucesso, eles vieram com a família, vieram como imigrantes, né? Que fala, é... Montaram o seu negócio ali, saíram do nada ali. Cara, Maringá, sei lá, deve ter 70 anos, não lembro de cabeça agora, mas uma cidade nova. Então, ela pulsa empreendedorismo, a associação comercial é uma das mais fortes da cidade, a gente percebe o quanto que a sociedade se vê organizada e interfere na gestão pública também pra que a coisa funcione do jeito certo. Então, realmente, eu gosto muito de Maringá, acho que ela... foi fundamental pra eu conseguir reunir aquilo que eu precisava e estartar o negócio. Que legal. Talvez num grande centro eu tivesse um pouco mais de dificuldade em alguns detalhes. Mas é legal você ouvir, ouvindo você falar sobre essa história do empreendedorismo, do desenvolvimento da região, porque, cara, a gente... O empreendedorismo, ele é a base de muita coisa, né, cara? Junto com a educação e tudo mais. E a gente até fala, vira e mexe, porra, imagina, eu tenho um sonho, eu já falei em outras oportunidades, eu queria criar uma escola de empreendedorismo popular, vamos dizer assim. E popular no sentido de acesso, de ser fácil, né? Tipo as odontos clínicas da vida, que são clínicas populares, que, cara, hoje são gigantes. O objetivo não é nem ser o gigante, o objetivo é, de fato, você conseguir entregar... Gigante em alcance, né? É, gigante em alcance, que depois, obviamente, vira dinheiro, vira tudo e aí, tudo certo, né? Faz parte do negócio também. Mas disso, assim, cara, porque, assim, o brasileiro é criativo pra cacete. O brasileiro, assim, aos trancos e barrancos, sobrevive aí todos os dias, cara. Criativo. Criativo. Pra caramba. Cara, ele só precisa de ferramenta, cara. Só precisa de informação, cara, sabe? E você ter uma escola, literalmente uma escola, que te ensine esse empreendedorismo, de novo, aí não vamos entrar nos modelos tradicionais, não tradicionais de educação, mas, cara, eu tenho certeza que o Brasil, em 10 anos, talvez, 15 no máximo, o cara estaria em outro patamar, assim, se tivesse essa educação empreendedora mais disseminada, assim, né? Eu concordo plenamente. Acho que a grade curricular nossa, ela interfere... Eu digo isso porque eu sempre quis ser professor. E eu era aquele aluno que não... Que dava trabalho mesmo, mas não por bagunçar, mas eu falava, meu, parece que um tá fingindo que ensina, outro finge que aprende, mas que enganação que é essa? E eu lembro que uma vez eu fiquei... Os engenheiros que me perdoem, mas, assim, uma vez eu fiquei em recuperação por causa da fórmula de Bhaskara. E, realmente, é importante pra alguma coisa. Eu sei que é. Não sei o que é, meu. Não sei o que, porque eu nunca usei, mas, provavelmente, talvez outras pessoas devam ter usado, enfim. Quando eu falo isso, muita gente não gosta, principalmente o meu irmão, que é engenheiro. Ele fala, ah, Eduardo, é bom pra não sei o que e tal. Eu falei, ok, que tenha fórmula de Bhaskara, mas que tenha matérias que vise o espírito empreendedor, estimule isso. Ou seja, você trabalhar ali, por exemplo, até finanças pessoais, o cara sai sabendo fórmula de Bhaskara, porque ele decorou, mas ele não sai sabendo o que ele... Aplicar. Aplicar, ele não sabe... Não, não é o básico. Eu tô dizendo assim, que ele não pode gastar mais do que ele ganha. Porque sai essa molecada, principalmente da periferia, eles estão com o CPF deles limpo, já metem um cartão de crédito na mão deles, e a primeira coisa que ele faz é se endividar. É, é tudo isso. Então, ou seja, que educação é essa que a gente não tá preparando pra vida e não estimulando liderança, não estimulando a comunicação, o trabalho em equipe, vários soft skills assim, que, porra, como assim? É decorar, então, pra passar no vestibular? Mas, enfim, isso aí é outro... É, mas é importante aí, cara. Né? O cara de falar, falar em público, né, cara? Você vai... O que envolve... Então, é uma entrevista, né, cara? O cara vai chegar numa entrevista, pô, fica nervoso, e o cara não... A gente é engraçado em outro aspecto, mas a gente tava conversando de um projeto que a gente tá tocando com ex-jogador de futebol, e a gente tava falando, pô, quantos jogadores deixaram de ser jogadores porque eles não comeram, não se alimentaram no dia do teste deles, né, da peneira, e não tava com força pra... É pesado, mas é, acontece. É, e a mesma coisa, assim, de, imagina, quantos bons profissionais deixaram de ser empregados porque eles não foram treinados pra falar em público, pra chegar numa entrevista e poder contar o que eles... Sabia tudo, era puta profissional, podia arrebentar no financeiro de uma empresa, só que chegou lá, ele, pô, ficou nervoso, não conseguiu, não foi contratado. É isso. Aí foi, não sem demérito, mas não é o trabalho, não seria o trabalho ideal pra ele, ele foi trabalhar, porra, na chapa do McDonald's. É. É. É, uma das coisas que eu... Foda, né? Que eu valorizo muito é que a nossa equipe, ela toda, quase toda, ela foi moldada em casa. É, também era estratégia, porque eu sabia que eu não teria recurso, não tenho dinheiro pra pagar profissional pronto. Então, qual que foi a minha estratégia? Identificar os talentos que estavam ali na nossa frente e que quando eles são descobertos no começo, ele tem um custo baixo. Que foi, por exemplo, o caso do meu estagiário, que hoje ocupa cargo de liderança e é fundamental pelo que a empresa se tornou, né? Então, caramba, e deu espaço pra ele crescer, fomos juntos, fomos nos desenvolvendo, e aí, caramba, então eu valorizo o talento, dou espaço pra ele, acompanho esse desenvolvimento, e aí tudo é coisa, aí a gente começa a entender o porquê que uma empresa com tão pouco dinheiro, ela consegue ter esse crescimento, porque nada substitui, assim, a persistência, com certeza, mas assim, o talento, ele é uma coisa maravilhosa, ele consegue ter visão, ele consegue ter, chegar em caminhos resultados que são realmente fora de série. É isso que eu falei da história da escola de empreendedorismo, porque o brasileiro, ele é talentoso, cara, em todos os aspectos, assim, o brasileiro é talentoso, criativo, como você mesmo falou do adjetivo também, é realmente, dá esse impulsionamento, que certamente isso move a economia, depois aí, enfim, bola de neve positiva da história. E ele aproveita, né, a oportunidade. O problema é quando não tem nenhuma oportunidade, quando tudo joga contra e aí fica difícil, porque, ah, beleza, é interessante a gente ver histórias de sucesso onde o cara saiu do nada, do nada, do nada, e realmente virou um mega empresário, mas cara, é um milhão, então a gente tem que melhorar essas oportunidades para que o talento apareça, que ele aflore. E uma coisa que o Rafa estava falando, de uma das funções que a gente tem no fora de série, de mostrar as partes, não ruins, mas as dificuldades, é também um pouco disso, assim, não ser aquele empreendedorismo de palco, de, porra, não, helicóptero, não sei o que. eu sou totalmente avessado. Cara, assim, pode ter isso, pode, ninguém é contra o lucro, ninguém é contra o sucesso, mas cara, vamos mostrar o que deu errado também, para não gerar ansiedade, acho que isso gera ansiedade, porque o cara que está se desenvolvendo e ver a dificuldade, ver o outro lá em cima, fala, porra, mas ele está, o que eu estou fazendo de errado, o cara está no carrão, está no helicóptero, está na casona, o que eu estou fazendo de errado? E mais um, e mais um. Só que ele está se comparando no D0 com o outro que está no D160. E digo mais, às vezes, essa comparação é uma comparação com a mentira. Então, por exemplo, aparenta ser alguma coisa, mas não é nada daquilo, que eu acho que acontece. Estou indo para o verdadeiro. Vamos pensar que seja o verdadeiro, mas existem muitos casos aí que eu falo, cara, não dá, isso aí não procede, esse negócio. Pega a diária de uma casa, aluga um carro. Exato. Mas mesmo que seja o verdadeiro, quando o cara aparece, tem mídia, tem exposição, ele já está lá na frente, já passou por tudo aquilo. Passou por um caminho, né? Passou por todo o... Acho que controlar a ansiedade. É. Então, se essa pessoa que está lá na frente vem e conta, fala, cara, meio que assim, no momento que você está, eu estava fodido. É. Porra, eu estava, meu, vendendo a janta para pagar o café da manhã do dia seguinte. Eu estava com as contas, com a mesa cheia de boleto para pagar, ligando para fornecedor por causa da pandemia, porque não sei o quê, porque o cara vai olhar e falar, pô, peraí, então, calma, tem solução. Acho que é um pouco disso, assim, quando eu falo para o Rafa dessas cascas de banana que a gente tenta trazer aqui para mostrar para as pessoas, é um pouco disso, assim, que eu tive muito dessa ansiedade, né? Com todos os privilégios que eu tive, de, porra, de investidores, o cacete lá, que me dava tranquilidade, mas, porra, e agora, né? Será que eu estou indo certo? Não sei o quê, tal. E a gente tinha muito menos acesso a conteúdo, né? Em 2012, que a gente começou, tinha muito menos acesso a conteúdo. E uma auto-cobrança grande, né? O que eu sinto que eu sofri muito e sempre fui muito cético com terapia, né? E tal, porque sempre bastante independente. Graças a Deus, comecei terapia, senão acho que eu tinha ficado louco. Eu tenho um personal terapeuta. Então, assim, terapia para mim foi extremamente, está sendo extremamente importante, porque a minha auto-cobrança, ela é muito alta. Então, assim, chegou um ponto que eu realmente estava falando, cara, a gente está conquistando, está fazendo as coisas, mas precisa de tempo, né? E a gente não, a gente quer, quer, quer fazer. Ah, porque aconteceu um erro aqui, que esqueceram de mandar um boleto, eu já queria morrer por causa daquilo, sabe? Mas não, nem tanto pelo não receber, mas é porque o cliente, pela percepção que o cliente teve, sabe? Então, pô, vai fazer uma feira, a feira tem que ser impecável, vai ter, tem que ter, tem que fazer, papapapapapapapapa. A hora que eu falei, eu falei, Jesus amado, vamos dar uma segurada, vamos com calma, e, e, porque se não, assim, de nada vale a gente ter um negócio extremamente promissor, né? Em crescimento, se a gente não tiver saúde. No final, aquilo que os pais falam, né? Os avós falam, pô, o importante é ter saúde. É verdade. porque sem saúde você não é nada mas sabe que eu tenho um pouco dessa tua, assim também, porra, ver um feedback uma cagada que deu aí um mês atrás, assim, puta, foi uma reunião duríssima cara, começo de relação assim, já tomou um feedback na cabeça assim, mas cara, mas pesado assim pesado em todo sentido cara, eu fiquei mal dois dias ali cara, isso é inadmissível, não é possível tá só começando, tem que ter tempo as coisas estão tracionando mas também não pode dar errado aqui o André fala muito disso, cara, vamos olhar pra dentro também que é importante, porque às vezes é fácil a gente culpar, né, o processo culpar alguém, culpar não sei o que cara, põe a mão na consciência, olha pra dentro vê se faz sentido o feedback mesmo isso, cara, querendo ou não, ajuda quando você olha pra dentro mesmo, você fala, cara, realmente vou arrumar, tô puto tô mal mas a gente tá com a bunda pra fora da janela também, então pouquinho ou não, mas estamos com a bunda então vamos arrumar mas isso me ajudou bastante isso que o André fala eu falo, cara, vamos olhar pra dentro primeiro antes de, ah, tá ali, tá aqui porque aí você entende o que tá errado realmente, né, quando você olha pra dentro e não fica só procurando culpados, vamos dizer assim, né é, eu acho que daí essa essa auto-reflexão faz com que a gente resolva e eu acho que o importante é isso é resolver porque se você ficar focando no problema e não na solução você perde tempo e saúde então vamos resolver e vamos em frente agora se esse erro ele for repetitivo isso me incomoda ah, sim porque aí não tem aí, opa, então é sinal que a gente não tá fazendo a lição de casa um erro repetitivo ele não faz sentido você apoiou bastante pelo jeito aí no mercado bastante tá contando um monte de casos assim, a gente vai falando vai saindo coisa vai saindo episódios bastante e da mesma forma que a gente apanha a gente também aprende e e e reflete sobre o próprio negócio, né o que a gente não pode ficar é conformado e e paralisado eu vejo que em muitos momentos de crise os empreendedores eles travam quando na realidade tem que surgir aquele leão de dentro e falar meu, vamos fazer, vamos fazer às vezes a gente até chora depois mas no momento em que existe o problema ele tem que ser resolvido as crises elas acontecem clubismos à parte aqui, eu sei que certamente um dos produtos que mais vende é o do Palmeiras mas clubismos à parte aqui, esse novo treinador do Palmeiras o Abel ele tem uma frase que pra mim é muito interessante ele disse cara, ganhou ele falou ganhou 24 horas pra se divertir pra comemorar não sei o que perdeu 24 horas pra ruminar essa derrota cara, porque o dia seguinte é dia de trabalho de novo semana daqui dois dias tem mais jogo tem outra partida e outra oportunidade e é assim um pouco da nossa vida amanhã tem outra reunião amanhã tem outro cliente amanhã tem outro projeto amanhã tem esse mesmo cliente então vambora rumina o que tem que ruminar ali, né fica chafurdando e caralho onde tá o problema acha a solução e resolve e comemora também mas comemora quando você tem o feedback positivo caralho é mais difícil né é difícil eu fui cobrado pelos meus funcionários de comemorar mais porque eu lembro que quando a gente abriu o terceiro quiosque eu comprei um espumante e falei assim ah, quando toda vez que tiver uma abertura de quiosque a gente vai estourar um sim, um modo simbólico né e tal mas a ideia era essa a gente já tava sei lá no décimo sexto décimo oitavo e eu não tinha estourado nenhum outro porque era tão corrido pra realmente entregar as coisas que precisavam e a turma falando pô, mas já tá já tá devendo quanto já tá devendo uns 15 já fazer uma festa aqui pra estourar os 15 mas é isso a equipe ela precisa dessa comemoração e a gente os empreendedores as atribuições as tarefas pra entregar aquilo que tá sendo feito são tão grandes que você não comemora e isso não é saudável é, é fato nem pra você nem pra equipe né é importante né dividir ali a vitória ali também é importante dar uma dar esse pô, pegar um pra cima de novo mais um vamos pro próximo vamos pro próximo que aí gera um gostinho né de vitórias de gostinho de quero mais vamos continuar buscando o Edu me conta uma coisa cara que que conselho você daria assim falou em festa tá sim te aparecendo verdade de novo pronta outro dia a gente festa espumante comemorado cogumelo cogumelo a gente falou com uma menina na semana passada é a Juliana Santos super divertida e ela tava contando a vida dela assim muitas coisas muitos casos e aí ela entrou num ponto da história do cogumelo por um acaso pro tratamento de ansiedade é verdade micropontos de cogumelo tudo mais e aí a gente brincou obviamente né aqui e aí ela deu o arroba do cara que pornece que tem essa história mesmo cara a Cintia tava sentada ali mas assim não deu três segundos Edu a menina falou do arroba ela falou é isso aqui pegou e já mostrou é isso aqui mentira não foi assim é mentira já tava pronta mentira ela sabe que não é não foi assim mas enfim cara mas vamos lá Edu o que que o Edu hoje assim mais maduro um pouquinho mais calejado ainda com muita lenha pra queimar pela frente ainda o que que olhando agora e pra trás assim o que que você mudaria daria de conselho faria diferente eu acho que os aprendizados eles foram inúmeros sabe e eu acho que eu sempre vou estar em desenvolvimento dizer pra você que eu me acho ou empresário e tudo mais não me acho mas eu estou em formação né eu vou me sentir um empresário mais formado quando eu perceber que todas as minhas decisões elas não interferem tão fortemente ainda no meu emocional eu sou um cara ainda que vive muito emocional sabe eu sou intenso emocionalmente então quando eu conseguir tocar tudo isso de forma um pouco mais equilibrada eu vou me sentir melhor né o que eu digo pro empreendedor que tá começando para o empreendedor que tá um pouco mais avançado é que ele cuide bastante das pessoas né cuide bastante do seu time valorize as pessoas história e champanhe história e champanhe exatamente não esqueça valorize as pessoas o seu time faça com que eles acompanhem da mesma forma que a empresa cresce eles cresçam também e nunca esqueça o cliente né porque às vezes a empresa começa a crescer e você começa a olhar muitos números e você esquece do teu cliente então olha o cliente e acompanha os seus números eu acho isso fundamental que legal e você tocou numa palavrinha que é referência e a gente quando vai caminhando pro final aqui a pergunta final é sempre na linha do até do que tá na parede aqui de que referência gera referência e de novo entrando no essa frase dita por um gênio um nublado fora de série aqui no merchandising fora de série um pouco disso que a gente quer aqui é trazer essas referências trazer essas vivências trazer experiências pessoas pra justamente quem puder se inspirar evitar o erro ir pro caminho de acerto é óbvio que não existe fórmula de bolo pronta mas a ideia é um pouco disso quem que são as pessoas que são sua referência que te inspiram que fazem você ser uma pessoa melhor onde você tira insight seja lá o que for eu apesar de ter tido uma história difícil com 16 anos eu fui morar com um dos meus irmãos que se chama TED e ele é professor também de gestão e ali é que eu entendi a essência do que era administrar então atingir objetivos com base nos recursos através de tomadas de decisão aí você planeja organiza lidera e avalia cara quando eu entendi isso foi algo incrível então tudo da minha vida as decisões que eu tomo tudo que eu faço foi com base nisso e eu aprendi com ele tomando uma coca sentado batendo papo então ele pra mim é uma grande referência mesmo que era um irmão adotivo que nós não somos que foi também meu professor depois na faculdade e que virou meu pai que massa então é uma grande referência pra mim e aí nós temos vários outros os integrantes do 3G Capital Jorge Paulo Leman a gente tem o Abílio Diniz a gente tem tem empreendedores da minha cidade da mesma forma entendeu então nós temos Carlos Walter que é um presidente sindicato também um industrial lá então assim eu acho que a gente pode se espelhar nesses grandes empresários mas a gente também não pode esquecer desses que a gente tem por perto né que está ali convivendo com no meio empresarial e que também são grandes inspirações apesar de às vezes não ser tão famoso igual assim é legal cara é legal você falar isso olhar um pouquinho pro nosso jardim né cara porque está perto ali porque senão a gente fica ah o Jeff Bezos e por aí vai e a gente fala cara mas aí é muito mirar na lua é interessante estudar perfeito estuda ver o que aconteceu ignorar exato mas conversa com o dono da padaria conversa com o cara da borracharia conversa conversa com a galera conversa sabe porque senão você começa a fugir um pouco da terra e aí pra você só vale aquilo que é muito grande e às vezes não é bem por aí e padeiro é empreendedor é padeiro eu não conheço padaria que fecha cara nunca vi um padaria que fecha só se o pão francês for ruim porque daí não dá mas também não dá aí fecha mesmo aí fecha mesmo o Edu legal cara obrigado você ter vindo aqui contar a tua história dividir um pouco aí do teu pensamento da tua cabeça não tem nem estratégias aqui mas estratégias de vida em si ali o aprendizado os erros beleza eu que agradeço o convite aí viu gente sucesso aqui no mundo obrigado pra deixar o contato da Free Faro e saber mais dos produtos o que a galera faz aí o nosso Instagram é Free Faro Pet o nosso site é Free Faro .com.br e lá a gente tem alguns canais então tanto pra franquias e pra lojistas também que é o Free Faro B2B.com.br tá bom vários canais pra nos achar é isso aí Andrezão arroba Free Faro Pet isso aí arroba Free Faro Pet tudo pro seu pet tudo pro seu pet a gente o nosso slogan lá é a cada a cada passeio uma aventura cada passeio uma aventura que pra nós que pra nós quando você tá com o teu pet pro seu pet quando ele vai sair com você você percebe nitidamente pra ele independente se for pra ir na esquina pra ele é uma aventura é isso aí isso aí aqui é uma aventura o tempo inteiro empreendeu uma aventura é isso aí Andrezão pra falar com o Andrezão é o que arroba arroba zero André Barros zero André Barros o meu é arroba Rafa Capelli o Fora de Série tá em todas as plataformas sociais no arroba Fora de Série tem também o blog www.foradesérie.com a gente chega no final até a próxima tchau fui